Pronto. Adesso, não haverá mais dúvidas sobre a nossa história na Bela América. Muito bem, senhor comandante, como sempre, muito bem instrumentado. Dove havíamos parado mesmo? Na batalha naval de Laguna. Coelho não foi na batalha. Foi na carnificina. Um vero açougue humano, senhor Edomar. O combate foi infernal. Nós cessávamos os disparos enquanto o inimigo cruzava de fronte a nossa atilha ali. Já passaram pelo menos treco, Hernói. O combate é retirado. O combate é retirado. O combate era invariavelmente sobre o fogo inimigo. Dentro de uma piccola barca. Com dois remadores. Dois pobres diávolos que se curvavam o quanto podiam para evitar balas e bombas. Ela, pero, de pé sobre a popo, em meso ao fogo cruzado permanecia ereta, calma e altaneira, como uma estátua de palas. Precoberta pela sombra da mão que deu em colasoras, pousava sobre mim. Lamida, tu não me tinha prometido de ficar na barra, Vios Santo! Eu já fui e já voltei. E agora para de me incomodar com essa labainha! Vamos pegar tudo que a gente puder e depois atiá fogo nesse caquedo! Por que, por causa da demora, não vai sobrar em ninguém para contar a história. E agora? O que a gente faz? Andiamo por Rio Grande Todavia ainda vai morrer muita gente Me chamo Lourenço, pelo amor de Deus Tô aqui, mano, velho O próprio companheiro matou ele Não importava que estivesse eu ali defendendo na povera república Que não pudesse nem menos me recompensar E da qual, se pudesse, não aceitaria a paga Minhas veras recompensas vinham sido trazidas com me Minha espada, minha pistola e Anitta L'amore di mia vita Para ela, Tutu Coelho soava como um divertimento Como uma semplice distração da vida nos arraiais A sua presença me fazia ver com os ermos americanos com outros olhos Com uma beleza singular Como potencial de uma ruína semana passada que ficou tão aburrido por ti? Uma vergonha para a humanidade Socorro! 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 Matri totali covardia E o grande arquiteto do universo Neste propriedade Quem é que te segue no comando? Se caímos em uma emboscada, não sobra ninguém vivo Vem o nome do General David Canavarro General, morreu o homem, não morreu Avião, dê volta para o Rio Grande Vai sobrar pouco a coisa dos monarquistas depois da batalha Vagafo, honra este sonho Para libertar os povos Viva o Rio Grande Viva! Viva! Viva Santa Catarina Viva! Foi a partir de aquele ano de 1839 Que ele começou a participar de forma mais constante das batalhas de campo Viva Santa Catarina Viva Santa Catarina Amém.